Ae, satisfação rapaziada, tá com todos vocês? Então vem com a mão pra cima assim ó Uma celebração bonita dessa, satisfação Big Mike O LC começa, ele vessa com verso chique Hoje eu faço Big Mike virar o Little Mickey Porque o que eu faço aqui é imitar E o que o Big Mike faz na rima sempre é imitar Eu faço ataque aqui pra esse bosta que vai forçar E não vai rimar na resposta, porque Eu faço um rap que é bem eclático Vê se força sua rima tomando um energético Porque eu faço rima aqui que embrasa Logo mais eu sei que vai ter um show de brasa Só que a aldeia é minha casa Toma energético, mas essa cobra hoje não cria asa Eu faço rima, cê sabe essa minha postura Cê vê meu talento lá em cima porque tá nas alturas Boa satisfação, machu Aí rapaziada, boa tarde Mas geral com a mão pro alto, geral com a mão pro alto Vem assim ó E só tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ou você veio pra bater ou você veio pra apoiar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vó, ó, óh, óh Vó, óh, óh Ah, cobra não cria asa Não precisa isso você tá falando Porque eu não consigo voando e se rastejando Eu não desisto da minha caminhada Até porque cê sabe que a pessoa vai ser desencadada Eu tomo energético que legal cará Pra mandar rimar boas cê tinha que tomar vergonha na sua cara No mínimo Coisa que você não fez E agora eu mostro que você vai virar meu freguês Ele falou o que eu ia fazer nessa resposta Eu acho que a realidade dele deu um paque Mano, cê conseguiu ser tão bosta Que eu nem precisei armar uma resposta Que cê não deu um ataque Enfim, cê pode até tentar completar Mas eu sei, meu mano, cê tá uma cota sem rimar Só pra você ver como o sino é da hora É só você aparecer de novo que eles pedem pra ir embora Ai, 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 ai Vamos lá Barulho para cima de L.C. Big Mike Jurados 3, 2, 1 1 a 0, Big Mike Recomece, filho Aí, família, mesma coisa Mesma vibe, mesma mão pro alto E se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Já era mano Já deu pra ver que você tá perdido A diferença entre nós é que cê é iludido Eu me rastejo Mas de alguma forma eu sou escolhido Mesmo no chão a cobra ainda é o animal mais temido Entendeu? E você não pode subestimar Porque quando cê acha que não Eu vou te atacar Se rastejando ou não Você é mó zé Até porque eu sou cobra gaja Não manja que eu fico em pé Entendeu? Na hora o veneno voa na sua pessoa Agora eu capoto sua canoa Cê tenta me encarar Só com seu olho da fuga Você tenta vir rimar Sua pessoa pede ajuda Não deu pra você meu mano Ataque letal Só pra você ver que o bicho que rasteja é o mais mortal Aê, vamo colar geral Cola geral com a mão pra cima Ei, ei Roll, 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 roll Yo, 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 yo Na rima aqui vindo o verso pra iniciar O Big Mike falou que eu tô a mocota sem rimar Só que minha rima se encaminha Eu fiquei dois anos construindo a estrada que hoje você caminha Cê não entendeu como se faz O meu verso aqui Irmão é pra pregar paz Ele é uma cobra Minha rima não falta Eu domino você Meu microfone vira flauta Você não se exalta Só que na rima na sua função hoje falta Sabe por que eu tô preparado? Porque quando eu tava rimando na ativa Você tava parado Só que tava parado, disparado Meu verso é abrigo E naquela época cê aprendeu comigo Vencer um, vencer um, vencer um, vencer um Ei, meu Deus Jurados, 3, 2, 1 É terceiro round Quem quer ver a desgraçaira acontecendo agora? Joga a mão pra cima, família Vamos ver a discorde agora A discorde é do bem, né, mano? Tá ligado, né? Daqui a pouco cê tá se abracendo Mas ei, chega lá, vai, bem Esse é o beat do Pac Cê tá ligado que eu sigo nesse caminho É o beat de tiro Cê tenta rimar sozinho E se mata sozinho Eu me perdi Mas eu tenho que voltar Porque no erro é que se aprende Eu tenho que te atacar Só que nessa fita cê vê que nós rende Me mata sozinho Eu tô no caminho Cê tá ligado que agora você tá no culão Eu me mato sozinho Se depender da LC Tô vivendo e vivão Até porque cê não cumprou seu papel Até porque você toma um pau Sabe, meu mano, eu te mando pro céu Você vê que lá não é sensação legal Só que minha missão não é te matar Eu sou MC, rimo na batida Minha missão de tá vivo É te fazer enxergar o lado bom da vida Você não entendeu? Se fosse pra te matar, não seria nós LC vem fazer papel de herói Ele não vem fazer o papel do algóis Vem fazer papo de algóis Sabe ser lento e igual caramujo Ele quer ser o lado bom da vida Só que é hip-hop E eu sou o lado sujo Cê tá entendendo? Já é pra você Já lutar que agora vai morrer Joga a mão pro alto, maloqueiro Pra ele ver hip-hop Ele vai entender Ei, você é o lado sujo Não tem experiência Você vai perder esse tank Meu flow é lado sujo da frequência Cê não entendeu? É o lado sujo, né, bro? Cê representa os ratos de rua Só que hoje o seu talento já esgotou Lado sujo da frequência Eu sou o lado sujo do mapa Sabe, meu mano, não dá pra você Não adianta que o Big de capa Ele quer ter uma frequência legal Só que adianta você tomar um pau Sabe por que você é o animal? Sua antena de código contém seu sinal Cê cortou meu sinal Só que se fudeu no rap Foda-se a TV Eu mostro o que eu sei Pois hoje é a era da internet Cê tá ligado Porque o seu verso se esconde Não é TV, é internet Cê acha que a batalha que cê batalha Se levantou por onde? Se levanta por onde, ok Só que eu tenho compromisso Eu sei que o hip hop é a rua A internet uma coisa não depende disso Certo? Uma coisa eu te explico Que esse cara aqui é um acusão Vai na internet e vai no precipico Achando que lá é real informação Palmas nessa batalha! É nóis, bro Ô família Eu quero palmas nessa batalha Porque os moleque rimou muito! Tá maluco? Escolha um só, tá? Tá bem difícil, mas escolhe Vamos lá! Barulho para as rimas de LZ! Big Mike! Tá igual, mano Tá parecido pra pega, mano Vamos pro jurado Depois não é volta na plateia Jurados! 3, 2, 1 Big Mike! Próxima fase, certo? Palmas pra LZ família! Valeu o sacada Tchau, tchau